Música Boa tarde a todos da TV Web, amigo Júnior. Olha, eu havia falado aqui a semana passada, na última reunião, que o ano de 2018 terminou muito conturbado no que diz respeito à gestão municipal na área da saúde, da educação, da infraestrutura, enfim, na ação social. E nós temos vários problemas acontecendo e eu dizia, olha, eu espero que 2019 não aconteça o que aconteceu em 2018. Me parece que está começando pior do que 2018. O início de 2019 está pior do que o início de 2018. E aí a gente fica muito preocupado. Olha, é escola, nós ontem fizemos uma visita em algumas escolas. Tivemos a escola São Francisco, tivemos também em Gamileira, lá no PSF de Gamileira. Nós tivemos em algumas outras escolas. E o que é que nós vimos? Não tem merenda. A merenda só dá para uma semana. Eu pude observar aqui na escola São Francisco que tinha um pouco de feijão, um pouco de macarrão, alguns alimentos, mas não tinha verdura, não tinha, como a gente chama, mistura, não tinha carne, não tinha frango, não tinha nada. E eu observei que tinha 10 latinhas de... Conserva? Não, não é conserva, carne de conserva não, é de sardinha, sardinha em lata. E eu fiquei me perguntando e perguntei também à merendeira. E ela disse, não, essa sardinha é para a gente fazer uma misturazinha aqui. Mas quantos alunos tem aqui nessa escola? 190 alunos. 190 alunos. E quantas latas de sardinha tem? E o que me doeu mais, sabe o que foi, Júnior? O que me doeu mais são os alunos especiais que ainda estão sem cuidadores. Bom, então nós podemos constatar que em alguns locais as aulas não iniciaram. Eu vou citar aqui, por exemplo, Ribeiro Grande. A escola de Ribeiro Grande, recebi denúncias ontem, à tarde e à noite, de que a escola de Ribeiro Grande não começou as aulas. Por que não começou as aulas? Porque lá são professores de contrato. E a prefeitura, pelo que todo mundo está informando, pelo que a gente está sabendo, eles não estão contratando, não estão botando os professores de contrato para não pagar o mês de fevereiro. Ou seja, não fizeram os treinamentos que deveriam fazer com esses professores de contrato. Então, será que essas pessoas vão iniciar o ano letivo também na mesma situação que terminou, naquele regime de trabalhar de graça, de voluntariado? Isso não dá certo, isso não pode acontecer. Agora, o que tem que acontecer é contratar o número exato para que as escolas funcionem. Não contratem, não façam contratos em excesso para não prejudicar também o município. Mas o necessário na área da educação, na área da saúde, tem que ser contratado. Tem que ser treinado os professores, os cuidadores têm que voltar às escolas. As crianças especiais não podem ficar abandonadas. E os pais dos alunos não podem ficar nas escolas com os alunos especiais. Olha, minha gente, eu nunca vi uma gestão tão destrambelhada como essa gestão. Os professores amanhã estão prometendo aí uma grande passeata, um grande protesto, porque o mês de dezembro ainda não receberam o mês de dezembro. Então, o prefeito vai para o rádio e diz que pagou a todo mundo. Bom, eu fico me perguntando, que é de o Ministério Público de Limoeiro, que é de as autoridades da área, vamos dizer, de fiscalização maior, não é? Tribunal de Contas, a gente faz denúncia do Tribunal de Contas, eu soube até que o Tribunal de Contas esteve aqui em Limoeiro, ou está aqui em Limoeiro nesses dias. Eu espero que tomem providência com relação a essa questão da educação. São alunos que não estão indo para a escola também por conta da falta do transporte, do transporte dos alunos. Ora, o Fundeb, ele manda, o Governo Federal manda recursos para o transporte, manda recursos para merenda, manda recursos para pagar professor. E por que as aulas começam atrasadas? Nós temos que ter 200 dias de aula ano. Se esses alunos não forem à aula agora, quando é que vai ser compensado isso? Segundo informações, as aulas começariam no dia 10 de fevereiro, depois do Carnaval. Então, uma parte dos alunos está indo para a aula, outra não vai, escola funcionando só pela manhã, a tarde não funciona porque não tem professor. É um desajuste total. Para piorar a situação, recebemos denúncia também que a Autarquia de Ensino Superior de Limoeiro, a ERLE, que faz parte da FACAL, faz parte de outros cursos aí que estão promovendo e tiveram início, não estão regularizados os cursos. Segundo informações, professores e funcionários recebemos com atraso. Então, é um desajuste muito grande. Então, eu temo muito pelo ano de 2019. E volto a dizer, estarei na defesa aqui, estarei fiscalizando. Eu tenho postado sempre matérias diariamente, quando sou procurado pelas pessoas, vou até as comunidades. O loteamento de Santana está lá num abandono total. Fizeram umas obras lá de forma errada. Obras, calçamento sem galeria. Você já viu o calçamento sem galeria? O primeiro que eu estou vendo é o de Limoeiro. Drenagem de águas pluviais não existe. Aí, pegaram os tubos de 150 milímetros de esgoto e jogaram pelas calçadas. Nas últimas enchentes, misturou-se água de chuva com água de esgoto. Entrou na cisterna de uma moradora lá, da Vânia. Então, são vários e vários desmandos que têm acontecendo nessa cidade. Eu espero que Limoeiro não passe em 2019, que passou em 2018. Limoeiro está precisando realmente de um freio de arrumação. Limoeiro está precisando de um freio de arrumação.